Oi, Vania! Oi, pessoal! Olha só, hoje a gente tem o prazer de bater um papo com o trio que vem dando o que falar, hein? Ele só tem cinco anos de carreira, mas muita coisa boa nessa trajetória. Por exemplo, já cantaram no Rock in Rio, edição 30 anos, em 2015. Três álbuns, três CDs lançados já nessa curta carreira, os três muito bons. O último deles, inclusive, coproduzido pela banda Jota Quest no estúdio Minério de Ferro, em Belo Horizonte. Tenho o prazer e a alegria aqui de falar com Caio Andreata, Gustavo Rossebi e Léo Nicolosi. Com vocês, o Capela. Opa! Quanto simples deve ser, pra algo acontecer, alguém vai ter que ver você, simples como eu gosto de você, juntos ao anoitecer, assim você não se vai ver. Aê, muito bom! Que afinação, hein, desse trio. Mais ou menos, obrigado. Fazerão, um triozinho afinado. Como aconteceu toda essa história, essa parceria de vocês três, Gustavo? Cara, foi uma loucura. É meio que uma história, assim, que dá pra virar um filme, assim, parece um roteiro de cinema. Eu não conhecia o Caio, eu conheci o Léo. O Léo era um... foi o grande pivô desse negócio aí. Era o meio, né? O cara que fez a ponte ali. É, fez a ponte. Eu conheci o Léo de um sítio que eu frequentava e ele estudava com o Caio. E cada um tinha a sua banda e ele ficava sempre, pô, Gustavo, vamos fazer um projeto junto. Eu falava, cara, eu tenho minha banda, você tem sua banda, tá difícil, né? Passaram-se anos, até que um dia ele me ligou, falou, vamos fazer um projeto. Falei, cara, vamos. Minha banda acabou de acabar. Ele falou, sério? A minha também. Então, peraí que eu vou ligar pra um amigo meu, o Caio, que eu encho o saco dele pra fazer uma banda também, faz muito tempo. Vou ligar pra ele e já te retorno. Cinco minutos depois ele me ligou, Gustavo, você não vai acreditar. A banda do cara acabou de acabar. É a hora de fazer um projeto junto. E a gente se juntou, hein? Que bacana. E a carreira tá bombando, tem até tour internacional. É isso? Cara, isso foi uma surpresa. Porque a gente recebeu um convite do SXSW, que é o South by Southwest. É um dos maiores festivais de música, cinema e tecnologia, né? Do mundo, assim. Acontece em Austin, no Texas. Convidaram nove bandas pra representar o Brasil. E o Capela foi lá representar. Fizemos cinco showzinhos lá. Foi animal, 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 animal demais. Obrigado, obrigado. Tenho certeza que representaram muito bem. Vamos ouvir mais uma, então? Vamos. Pessoal de casa? Vamos de gigante. A música que dá nome ao nosso último disquinho. Ser gigante Pela própria natureza Talvez seja gritante A diferença que se faz ao ser maior Gigante É quando a luta é sempre a última opção Avante E a diferença assim se faz Imperdível E fala uma coisa E essa participação no Rock in Rio Como é que foi esse convite E essa experiência pra vocês? Foi muito legal Foi tudo linkado Esse último álbum foi um prêmio também De duas marcas Acho que não pode falar o nome Mas De São Paulo E aí nós Felizmente vencemos esse concurso E o prêmio principal Era tocar no Rock in Rio Pô, parabéns Abriu o último dia do Palco Sunset Edição de 30 anos E aí gravar esse disco também No Minério de Ferro Com o pessoal E o clipe do gigante Também foi Parte desse prêmio aí Vamos de mais música então? Vamos Tocar a saideira aqui pra gente O que tem aí na manga? Dá vontade de conhecer mais o Capela Eu usei da razão pra te entender Eu usei da loucura pra te amar Batalhei, batalhei, batalhei Quem entrar no teu jogo vai suar Eu usei da razão pra te entender Eu usei da loucura pra te amar Vaniá, gostou? Tenho certeza que sim Eu vou ficando por aqui A gente se despede com esses três Que são uma simpatia Super talentosos Banda Capela Pessoal A gente volta aí pro estúdio Nesse papo super agradável Tchau